Fala aí galera, primeiro unboxing do canal, eu ganhei o presente de um primo meu, eu comentei com ele que eu tinha comprado um aquário novo né, que é o aquário ali, e ele falou assim, ah, vou te mandar um presente, aí, acho que ele comprou pro Mercado Livre mesmo, e chegou aqui em casa agora, não sei o que que é, vamos ver o que que é né, expliquei pra ele o aquário, como que era, o que que eu tava pensando em fazer com ele, que peixe colocar e tudo mais, e ele mandou essa caixa aqui, parece coisa grande, vamos ver o que que é. Delicadeza, e sempre. Vamos ver um monte de papelão aqui dentro. Nossa, que bela proteção, não sei se tem coisa que quebra aqui, mas, ai, veio só esses papelão protegendo a caixa. Isso é um, um sifão, ó, que da hora cara, um sifão pra, pra limpar o fundo do aquário, quando fazer as TPA. Pô, isso aqui é muito da hora hein. Tá aí, uma coisa que eu ia, que eu nem pensei em comprar, talvez nem compraria isso aqui. Usaria a mangueira normal mesmo, mas agora, já que eu ganhei, então, né, uma coisa legal pra usar. Um, um termômetro aqui. Termômetro digital. Acho que não é digital não, acho que é só, aqueles que você cola no vidro. Legal também. Isso aqui é muito bom. E, o que seria isso? Deixa eu ver se conseguiu. Ah, um, um aquecedor, velho. Ah, isso aqui é muito bom. Ah, não, bem, isso aqui eu ia comprar. Isso eu teria que comprar. Cara, que legal. Nossa, isso aqui vai, vai ajudar demais. Ah, um de 200V, esse é o meu 110V, 110V, bem legal. Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês. Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês. E aí, galera, ó, termostato aqui, de 200V. Vai ser muito útil. Aqui, acho que aqui faz a regulagem da temperatura. Cara, pros peixes amazônicos, eu ia precisar comprar esse aqui. Só não comprei ainda, porque eu tava esperando acertar umas contas, né? E... E eu teria que comprar, porque peixe amazônico sem o aquecedor não dá. Hoje, essa semana, deu uma chuva, esfriou bem, a água ficou bem gelada. Se não, se eu tivesse os peixinhos, eles não... não acabaria falecendo. Então, isso aqui vai ser muito útil. Então, eu vou instalar ali. Vou mostrar pra vocês como vai ficar instalado. Colocar ele no aquário. Vou instalar o... O termômetro também. Não vou fazer TPA, porque a água tá limpa, tá? Mas eu vou... Vou instalar aqui e já mostro pra vocês. Cara, curti mesmo, viu? Curti de verdade. Esse presente aqui foi... Não, os três, né? Mas esse daqui eu precisava muito. Então, eu vou instalar aqui. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês como vai ficar. TPA, que a água tá limpa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não sei se vocês repararam ali atrás, temos nossos primeiros peixes amazônicos aqui do aquário. Tá vendo lá? Seis Mato Grosso. Tem seis Mato Grosso pequenininhos ali atrás. Eu tô colocando de pouco em pouco os peixes, galera, porque ainda tô meio com receio de dar algum problema, sabe? Então, como o Mato Grosso é um peixe mais resistente, então eu já optei por colocar ele primeiro aqui no aquário. Outra coisa... Ah, outra coisa, ó. Eu coloquei seis aqui. Ah, Vinícius, já que é teste, por que você não colocou só dois ou três? Porque o Mato Grosso é peixe de cardume. Mato Grosso, Neons, Tetras, são peixes de cardume. Então, a quantidade mínima pra eu colocar dele seria no mínimo seis, tá? Então, eu coloquei o mínimo aqui pra eles não ficarem mal no aquário também, né? Que não ficaria legal. Então, estão aqui, sim, seis Mato Grosso, que estão escondidos lá atrás. Não sei se vou conseguir mostrar bonitinho pra vocês. Estão ali, já estão se alimentando, já. Chegaram ontem, já estão comendo. E do aquário é isso, tá? O tronco tá aqui agora, né? Que vai ajudar a liberar matéria orgânica pra deixar água ácida. Porém, eu vou fazer o teste aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês que a água ainda não tá ácida ainda. Os Mato Grosso suportam a água um pouquinho mais alcalina, neutra, né? Tava mais ou menos com sete. Sete pH sete. A gente quer deixar com 6.6, pelo menos. Tá? Então, a gente vai ter que reduzir bem. Eu vou fazer o teste aqui e mostrar pra vocês como está. E depois eu vou mostrar uma outra coisa, que vai ser esse produtinho aqui, ó. Porque eu usei aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse Labicon Acid, que é um redutor de pH, tá? Ele... E deixa o pH ácido. O problema... É que ele deixa só na hora. Igual o vídeo passado que eu fiz, ele deixou pH ácido. Porém, não deu um dia e já voltou ao normal. Então, ele não tampona o que o pessoal fala do aqualismo, tá? Não, ele não mantém o pH, tá, galera? Ó. O pão gassinho tá... Ele gostou da casa nova, ó. O famoso tubarãozinho. É isso aí, ó. E aí, galera, ó. Pode ver que agora ele tá no 7.2. Ontem ele tava no 7. Hoje tá 7.2, ó. Quase beirando o 7.5. Então, não tá numa... Num pH legal pros Mato Grosso ali. Por isso, que o Juninho, da Aquática Aquarismo. Eu falei pra ele, falou só, Juninho. Foi onde que eu comprei o aquário, parceiro do canal agora. Eu perguntei, Juninho, o que eu posso fazer pra manter o pH ácido, né? Que não tá ficando ácido. Já faz 20 dias que o aquário tá ciclando e não tá ficando ácido. Aí ele me mandou esse produtinho aqui, que eu vou deixar... Que eu vou deixar aqui na tela, aqui em algum lugar. Aqui, tá. Vou deixar aqui o produto pra vocês, tá? É um redutor de pH. Esse aqui já é um redutor bom. Eu vou mostrar pra vocês como é feito o... Como é feito o processo, tá? Como que você usa ele no aquário. E depois a gente já faz o teste de pH, tá bom? Então, vamos lá. O que que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente vai pegar a água. Água do aquário mesmo, que já tá sem cloro, já tá testada, já. Então, eu vou pegar um litro de água. Aqui, ó. Essa canequinha dá um litro certinho. Um litro. Desse potinho aqui, ele foi pra mim tirar quase metade, mais ou menos. Eu tenho uns metidorzinhos aqui, vou ver quantas gramas que vai dar. Só um minuto. Bom, deu um scoopzinho desse aqui, ó. Se eu não me engano, é de uma grama, tá? Então, seria uma grama pra um litro de água. Para o aquário de 120 litros, tá, galera? A gente vai dissolver em um litro de água. Então, seria uma grama pra 100 litros de água, pelo menos, tá? Então, eu vou colocar aqui. Aqui. Vou pegar uma colherzinha aqui. E vamos mexer aqui. Consolver bem, tá? Caneca limpa, tá, galera? Se não... Aí, prontinho, ó. Tá bem dissolvido, não tem nada ali no fundo. Então, vamos colocar aqui no aquário, já. A gente coloca aqui perto do filtro mesmo. E vai circular pela cara. Prontinho. É só isso. Não tem segredo nenhum. Aí, a gente vai ter que esperar. Fazer o teste aqui, tá? Esperar passar um tempinho. Ver como o aquário vai reagir. E, já, já, a gente vai medir de novo, tá? Para medir, eu uso esse aqui mesmo, ó. Esse pH aqui, que eu já tinha faz tempo, já. Da Lapcom. Teste de pH deles, tá? Ó. Aqui. Bem baratinho isso aqui. Faz... É bem importante a gente ter no aquário, tá, galera? pH é um negócio bem importante. Por isso que eu tô com essa frescura de colocar os peixes... De não colocar os peixes, né? Porque o pH, realmente, tem que estar apto para eles... Para eles viverem, entendeu? Então, vamos esperar aqui, né? Vou fazer umas coisinhas. Vou tomar um café da manhã. E, já, já, a gente volta. Ainda é. Vamos ver. Vou ver se eu veredito aqui. Uma, duas, três, coisinhas. Foi o outro sete. Foi no... Número sete aqui. Então, vai ter que ser mais uma dose daquela. Eu acho que já vai chegar, já. Então, por enquanto, é isso, tá? Essa atualização do aquário. Se vocês curtiram o vídeo, já se inscrevam no canal. Deixa o like aí. Comenta. E tamo junto. Falou. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho